Olá, seja muito bem-vindo. STJ Notícias está entrando no ar. No programa de hoje nós vamos falar sobre doenças reumáticas. Você sabia que 20 milhões de pessoas no Brasil sofrem com esse tipo de doença? Algumas delas obrigam o paciente a simplesmente parar de trabalhar. Uma decisão do STJ beneficia quem se aposenta por invalidez ou fica isento do imposto de renda por causa de algumas doenças. E se você enviou perguntas para a página do STJ no Facebook sobre esse assunto, fique atento. Aqui no estúdio o advogado Gustavo Beirão Araújo vai esclarecer as dúvidas. Parceria inédita. Pela primeira vez uma TV comercial vai exibir um programa produzido pelo Poder Judiciário. STJ e Record News deram um passo importante na divulgação das leis que mudaram a vida do brasileiro nos últimos 25 anos. No programa de hoje nós vamos falar também de uma decisão do STJ sobre a conta d'água. Segundo o tribunal, é ilegal cobrar pela estimativa de consumo. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias que começa conectado a você. O programa Antes e Depois da Lei, produzido pela coordenadoria de TV do STJ, começou a ser exibido neste sábado pela Record News. O Antes e Depois da Lei já é veiculado pela TV Justiça e agora inaugura uma parceria inédita entre o Poder Judiciário e uma emissora de TV comercial. Esta é a primeira vez que um programa de TV produzido pelo Judiciário Brasileiro passa a ser transmitido em uma emissora comercial. O acordo que dá início à parceria foi celebrado durante uma cerimônia no espaço cultural do STJ e assinado pelo presidente do tribunal e pelos presidentes da Rede Record de Televisão e da Record News. Uma conquista do Superior Tribunal de Justiça, onde quem ganha é mais uma vez o cidadão. Nós vamos levar a população brasileira que conheça um pouco mais o Judiciário, a nova legislação, a Lei Maria da Penha, a Lei da Palmada, o Código de Defesa do Consumidor e levando inclusive a população mais carente, através das antenas de satélite no interior do Brasil, essa programação fantástica. Foi o primeiro hiperprograma transmitido em TV pública. Por meio do leitor de QR Code, o telespectador pode interagir com o conteúdo no exato momento em que o assiste pela TV. Em cada reportagem, são apresentadas notícias sobre decisões do STJ em relação ao tema abordado. Toda semana, temas polêmicos e de relevância nacional são inseridos. HIV, Lei da Palmada, Lei Maria da Penha. Na tela, os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e leis que mudaram histórias de vida. Eu vi o programa, primeiramente queria parabenizar toda a produção do programa. O programa é bem legal, é um programa com personagem, com captação externa, de uma qualidade muito boa. E eu acho que com a linguagem que faz o cidadão entender. Quando a gente amplia esse alcance para tantos telespectadores que assistem a Recon News, eu vejo com muita alegria, porque muito mais gente terá acesso a esses ensinamentos. E certamente será uma parceria de muito tempo e de duração. Eu acho que é muito importante, porque a primeira coisa que se tenta tirar de um cidadão, quando não se quer a democracia, é o acesso à informação. O antes e depois da lei teve sua estreia na TV Justiça em novembro do ano passado. Na Recon News, o alcance será ainda maior e não haverá custos adicionais para o tribunal. Agora, além do Brasil, telespectadores dos Estados Unidos, Europa e África terão a oportunidade de ampliar conhecimentos sobre as leis brasileiras e como elas são aplicadas no Tribunal da Cidadania. A gente está mostrando que é possível falar de justiça, que é possível falar de leis de uma forma simples e de uma forma que chegue até o cidadão. O conhecimento é que ajuda as pessoas a evitarem os problemas. E nós estamos encontrando nessa programação do STJ, esse novo programa, uma forma de nós fazermos a nossa parte, que é transmitir essa informação tão importante sobre as leis básicas, direitos básicos, que as pessoas muitas vezes não entendem. E nós vemos a importância disso nessa programação. O antes e depois da lei vai ao ar na Recon News aos sábados e domingos, às sete da noite. Na TV Justiça, ele é exibido nos seguintes dias e horários. Segunda-feira, às nove e meia da noite. Terça, seis e meia da manhã. Quartas, onze e meia da manhã. Quinta, nove e meia da noite. Sexta, uma e meia da tarde. E aos sábados, às sete e meia da noite. Quem se sentir ofendido por alguma publicação na internet e quiser recorrer à Justiça, terá que informar ao Google o endereço da página onde está a publicação. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O prefeito de uma cidade do Rio Grande do Sul entrou com uma ação no Tribunal de Justiça do Estado, pedindo que o Google rastreasse e identificasse todos os IPs dos computadores, usados em publicação de ofensas contra ele. O IP é uma espécie de endereço do computador. As publicações que o prefeito considera como ofensas estão em um blog hospedado por um provedor do Google. O prefeito quer responsabilizar os internautas que postaram as mensagens consideradas ofensivas. O Tribunal do Rio Grande do Sul determinou que o Google fornecesse os endereços de IP sob pena de multa diária, mas a empresa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Na terceira turma, o relator do caso, o ministro João Otávio de Noronha, entendeu que cabe a quem se sente ofendido fornecer o endereço das páginas onde se encontram as publicações. A partir desses endereços, aí sim o Google poderá fornecer os dados que o prefeito quer. Ficou decidido também que a multa diária, no caso de descumprimento da decisão judicial pela empresa, só começará a ser aplicada dez dias depois que o prefeito informar ao Google em quais páginas estão as publicações que ele considera ofensivas. Daqui a pouco no STJ Notícias, quem sofre de doenças reumáticas pode ter direito à aposentadoria por invalidez ou à isenção do imposto de renda. E aqui no estúdio, o advogado Gustavo Beirão Araújo vai responder as perguntas que você mandou para a página do STJ no Facebook sobre o que diz a lei em relação a essas doenças. Não saia daí, a gente volta já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o quarto país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook. O Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. No Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas, quase a população da cidade de São Paulo, sofrem com mais de 100 tipos de doenças reumáticas. De tão sérias, algumas delas levam o paciente à aposentadoria por invalidez ou mesmo à isenção do imposto de renda. Saiba por quê na reportagem de Kátia Gomes. Qual a primeira coisa que vem à sua cabeça quando você ouve falar em reumatismo? É uma doença que dá nos neivos, nas pernas. Sempre é na idade mais avançada, né? Muita dor, gente idosa, geralmente em pessoas mais velhas. É, mas engana-se quem pensa que as doenças reumáticas afetam só as pessoas da terceira idade. O conjunto das doenças reumáticas pode acontecer em pessoas de qualquer faixa etária. Então, dependendo do tipo da doença, ela vai ser mais comum em determinada faixa etária. Por exemplo, a artrite reumatóide é mais comum entre os 35 e os 50 anos. Mas ela pode acontecer desde crianças até pessoas da terceira idade. Ana Laura é um exemplo. Os primeiros sintomas de artrite reumatóide apareceram quando ela tinha 13 anos. A doença afetou todas as articulações e a deixa muito cansada. Os piores sintomas da artrite, para mim, obviamente, são as dores, o inchaço das juntas também e cansaço. Cansaço excessivo sempre. Então, eu não tenho queda de cabelo, o que acontece com muita gente, mas eu sinto um cansaço, assim. Sinto uma moleza muito grande para fazer as coisas. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, existem mais de 120 tipos de doenças reumáticas que afetam aproximadamente 20 milhões de pessoas. Os tipos mais comuns de reumatismo no Brasil são a artrite, a artrose, a fibromialgia, a gota e a osteoporose. Alguns sintomas, como dor nas articulações, são semelhantes, mas cada tipo de doença reumática tem características próprias. Tem em comum o fato de acometer os ossos ou articulações, os músculos, o sistema músculo esquelético e, eventualmente, também serem doenças sistêmicas, ou seja, doenças que acometem o corpo como um todo. Leone de Fátima, de 60 anos, sentia tantas dores que precisou colocar próteses nos joelhos e no quadril esquerdo. Porque eu já não conseguia andar, né, locomover direito e a dor era muita, era intensa a dor. Às vezes você estava deitado ou sentado, para você levantar, era uma maior dificuldade. Foi ótimo. Nossa, é como se tirasse com a mão mesmo as dores que eu sentia. Além das próteses, os medicamentos foram fundamentais para controlar a doença. Para você manter uma qualidade de vida, você tem que tomar os medicamentos certinhos. E foi assim que eu passei todos esses anos com a doença e estou passando. Eu falo que nós somos amiguinhas já, sabe? É, a gente não liga uma para a outra, mas são amigas, assim, né, já aprendemos a conviver juntos. Daniela tem fibromialgia, artrite e artrose. Ela se trata na clínica há três anos e não consegue ficar sem os exercícios. Com o tratamento, principalmente a acupuntura e a hidroterapia, que são os que mais me melhoram, além da fisioterapia, dá aquele alívio. Eu passo, assim, uns 15, 20 dias sem ter nada. Na verdade, eu venho para a clínica todo dia. Cláudio também optou pela hidroterapia para tratar os sintomas da artrose. Estava bem debilitado quando cheguei aqui, né, andando uma cadeira de rodas e hoje já me arrisco a andar sem as muletas. Para amenizar o sofrimento de portadores de deficiência e de doenças graves, a legislação brasileira concede benefícios e isenções fiscais. O Superior Tribunal de Justiça foi além e ainda acrescentou que para conseguir isenção do imposto de renda, não é preciso que o paciente esteja com sintomas da doença e nem comprovar a validade do laudo da perícia. O aposentado Jaime Falcão está entre esses beneficiados. Ele tem espondiloartrose anquilosante, também é conhecida como espondilite e há oito anos conseguiu deixar de pagar imposto de renda. Jaime aprova a decisão do STJ. É importante e necessário. Então essas leis todas levam a ele, quando vai lá no hospital público, ter par. E nós recebemos aqui no estúdio o advogado Gustavo Beirão Araújo, especialista em direito previdenciário. Ele vai responder as perguntas enviadas à página do STJ no Facebook. Muito obrigado, doutor Gustavo, pela sua presença. Começo perguntando sobre o finalzinho da matéria da Cátia, que traz uma ação que chegou aqui no STJ. E eu queria perguntar justamente, essas ações ajudam a amenizar um pouco da dor dessas pessoas que sofrem com doença reumática? Sem dúvida. Ações como essas são de grande importância, principalmente para esses cidadãos que quando chegam a ser acometidos por essas doenças, precisam, como nós vimos na matéria, de tratamentos, de medicamentos, de próteses. Então são tratamentos que custam caro e ações como essa ajudam para que o cidadão possa reorganizar os seus recursos financeiros, o seu orçamento, para que possa estar enfrentando esse tipo de situação. Tá certo, doutor. Vamos agora então às perguntas que chegaram para o STJ pelo Facebook. A primeira da Elisabeth Figueiredo, ela pergunta o seguinte. Ela tem espondilite, anquilosante e artrite reativa, com comorbidade oncológica renal. Mal consegue caminhar. Depende de terceiros, ela fala, devido à impossibilidade de tomar os medicamentos. Por que minha aposentadoria é sempre negada? Dois, ela faz um acréscimo aí. Por que existem tantos pareceres controversos no tocante ao benefício previdenciário para quem tem fibromialgia? É preciso ter comorbidade mais séria para que a concessão seja deferida? Bom, Elisabeth, respondendo a sua primeira pergunta, por que essa aposentadoria é sempre negada, cabe esclarecer primeiro que não só as doenças reumáticas, mas também qualquer tipo de doença, ela é avaliada por médicos peritos, seja no INSS, seja nos seus órgãos públicos. E cada perito, ele tem critérios técnicos para poder avaliar se essa doença a incapacita para a atividade que você exerce no dia a dia. Então, lembrando que para uma aposentadoria por invalidez, é necessário que o cidadão esteja incapacitado, permanentemente, para as suas atividades laborativas. E isso vai depender da análise de um técnico, que no caso seria um perito médico. Tá certo, doutor. Vamos para a próxima pergunta, também enviada pelo Facebook, é da Patrícia Chaves de Oliveira. A Patrícia pergunta o seguinte, faço tratamento de artrite reumatoide e gostaria de saber se há benefício fiscal, como isenção de imposto de renda ou redução na contribuição da aposentadoria. A gente viu na matéria que isso é possível, também a redução da aposentadoria também. É, Patrícia, nesse caso, existe uma lista de doenças, né, que é fornecida lá pela Receita Federal, onde, naquela lista, ela já traz quais as doenças que isentam do imposto de renda. Em relação à diminuição da contribuição previdenciária, ela independe do seu estado de doença ou não. Existem hoje, principalmente para os contribuintes individuais, que são aqueles autônomos, aquelas pessoas que trabalham por conta própria, prestando serviço a uma ou várias empresas, elas têm a possibilidade de recolher 20%, 11%, a depender da sua faixa e a depender do tipo de benefício que ela vai requerer no futuro. Tá certo. Vamos, mais uma questão nesse bloco, também pelo Facebook da Márcia Amanso. A Márcia pergunta quais os direitos de uma pessoa que tem doenças reumáticas. Ela tem direito a medicamentos grátis ou algum auxílio para poder fazer tratamentos? O tratamento é muito caro, aí já é uma queixa, né? É, realmente, mas é uma situação em que a gente vê que não é privilégio apenas da Márcia, mas nessas situações, em relação aos direitos, sobretudo os direitos previdenciários, ela pode requerer o seu benefício, né, tanto no INSS, ela não falou se é servidora pública ou não, mas se não for no INSS, ela requerer o seu benefício através das centrais de 135, na própria agência ou também pela internet e lá será avaliada a situação dela. Ela se é uma situação em que seja um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. Depende de cada caso. Exatamente. Tá certo, vamos para a próxima da Juliana Pereira. A pergunta é direta. O paciente portador de lupus tem direito à aposentadoria? É, como nós já falamos no início, vai depender da análise da perícia médica, né? Se essa doença incapacitar o paciente para o exercício das suas atividades de maneira temporária, será concedido ao auxílio-doença. De forma permanente, vai ser concedido a aposentadoria por invalidez. Tá certo, vamos para a próxima da Rosemary Matiusi. O fibromiálgico precisa ser acompanhado por alguns profissionais da área da saúde e praticar atividades físicas e de controle das emoções. Qual o posicionamento da STJ e do consenso a respeito da redução da jornada do trabalho? Sou servidora pública federal. É, Rosemary, a fibromialgia é uma doença que tem um difícil diagnóstico, porque não é uma doença que você pede um exame laboratorial ou você faz um exame de imagem para diagnosticar. Então, isso tem dificultado um pouco as concessões de benefícios para esse tipo de doença. Na verdade, nós entendemos que a redução de jornada, ela deve ser, enquanto não regulamentada, procurar os meios legais, seja na justiça, para que, avaliando caso a caso, possa ser deferido essa redução, como no caso da nossa entrevista, onde o senhor conseguiu, junto ao STJ, uma decisão favorável. Doutor, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e, na volta, nós continuamos respondendo as perguntas enviadas para a página do STJ no Facebook. Você vai saber também o que o STJ decidiu sobre a forma de cobrança da sua conta d'água. O STJ Notícias volta já! Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o quarto país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook. O Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E nós voltamos conversando aqui no estúdio com o advogado Gustavo Beirão Araújo, especialista em direito previdenciário. Nosso assunto com ele são os direitos de quem tem doenças reumáticas. Ele continua respondendo as perguntas que foram enviadas à página do STJ no Facebook. Foram muitas dúvidas, viu, doutor, que a gente recebeu, como a da Rosângela Vicente Santos. Ela pergunta, quais as doenças reumáticas, seu grau de gravidade para concessão de isenção ou redução do imposto de renda? Quais os procedimentos para aquisição de tais benefícios? É, Rosângela, como nós já vimos, existe uma lista já definida, já pré-determinada, de algumas doenças que dão direito a essa isenção do imposto de renda. Então, nesse caso, não existe uma gradação, como ela perguntou aí, mas bastando que essa lista, nesta lista, conche a doença que ela é portadora e ela terá direito à isenção. Nós vimos que são recorrentes as dúvidas sobre o imposto de renda, né, doutor? Essa pergunta surgiu com a novidade da gradação, né? Não existe uma gradação, então. Não, no caso, até porque a própria decisão do STJ reforçou isso, né? Basta, inclusive, que as pessoas apenas demonstrem, né, através dos lados que têm aquela doença, para que elas tenham direito à isenção. Vamos para a próxima dúvida, que veio do Rod Kern. Tenho doença de Bessett, doença reumática autoimune crônica. Quero saber se, para efeito de concursos públicos, posso ser considerado deficiente físico. Bom, Rod, aí vai depender muito do concurso que você vai fazer, da atividade que você vai desempenhar nesse concurso, e tem que ver o edital, né, para ver que tipo de atividade, para ver se essa doença o incapacita ou não para o exercício das atribuições desse cargo público. Preciso analisar o edital, então. A próxima vem da Ellen Thomas. A Ellen diz que portador de espondilite anquilosante, espondilite anquilosante, com o quadro controlado, pode concorrer e assumir a cargo de delegado em concurso público. Mais uma vez, o tema é concurso público. É, muito parecido com a pergunta anterior, vai ter que analisar o edital, né, a depender das atribuições do cargo, né, que conste no edital, que o delegado faz, para ver se essa doença, ainda que controlada, pode estar sendo compatível com as atividades, as atribuições do cargo. Vamos, então, para a próxima pergunta, doutor, da Ana Clara Carvalho. Ela diz, tenho dermatopolimiosite, estou afastado aproximadamente um ano, através de perícia praticamente trimestral, o que é desgastante. Tenho direito à aposentadoria, tenho direito pelo SUS a imunossupressor biológico ou sintético. O que seria esse imunossupressor, doutor, antes da gente responder? É, na verdade, são, existem relações, uma relação de medicamentos e tratamentos que são disponíveis pelo SUS. Nós teremos que verificar, né, se esse que ela está se referindo consta, né, e está disponível pelo SUS. Em relação, no caso, à perícia médica, que ela estava se queixando de três em três meses, como a gente falou, o perito médico vai avaliar se aquela deficiência, se aquela incapacidade é temporária, o que seja um auxílio-doença fazendo com que ela retorne, ou uma aposentadoria por invalidez. Vai depender da decisão do perito médico. Vamos, então, para a última pergunta, doutor. Nosso tempo é curto, mas vamos lá. Luísa Murakami Sakamoto, ela diz que tem fibromialgia desde os 25 anos e, por causa do problema, não consegue mais trabalhar. Descobriu que apenas duas das empresas para as quais ela trabalhou depositaram o INSS. O que ela tem que fazer? É, Luísa, é uma situação que não é privilégio seu, mas muitas empresas recolhem o valor do empregado, mas não repassam o INSS. Nesse caso, se essa empresa ainda existe, você pode solicitar que o INSS vá até essa empresa, faça uma pesquisa externa, a fim de comprovar, através de documentos da empresa, fichas de registro de empregados e outros documentos, para comprovar que você efetivamente trabalhou e possa estar utilizando esse tempo para um benefício. Caso essa empresa não exista, tenha se mudado, é necessário, então, reunir alguns documentos, algum início de prova material, para que seja feito um procedimento chamado justificação administrativa, no próprio INSS, ou uma justificação judicial, onde, mudando desses inícios de prova materiais, mas testemunhas de 3 a 6, possa ser feito esse procedimento, para que esse período que ela trabalhou nessas empresas possa ser computado para efeito de benefício no futuro. Certo, doutor, foi muito bom receber, o senhor foi muito esclarecedor aqui nas nossas dúvidas, muito obrigado. Eu agradeço sempre as ordens. Tá certo. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a conta d'água não pode ser cobrada apenas com base na estimativa do que foi consumido. No entendimento dos ministros, isso não corresponde ao serviço que realmente foi prestado ao consumidor. Um morador de Jacaré-Paguá, no Rio de Janeiro, moveu uma ação contra a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Estado, a CEDAI. Ele recebeu cobranças indevidas por fornecimento de água que não consumiu, e afirmou que no condomínio onde mora, a água é retirada de cisternas feitas pelos próprios moradores. O cálculo da cobrança foi feito com base no que o morador consumiu nos últimos nove anos, o que gerou uma dívida de 40 mil reais. O dono do imóvel pediu na justiça o cancelamento de todas as faturas recebidas e que fosse colocado o hidrômetro na residência, já que o local possui todas as condições para a instalação do equipamento. A justiça do Rio de Janeiro atendeu o pedido do morador, que foi confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ao relatar o recurso da Companhia de Abastecimento, o ministro Humberto Martins entendeu que as decisões anteriores foram muito bem acertadas e que a cobrança por estimativa de consumo, e não pelo que realmente foi gasto, é desleal, e que pode gerar enriquecimento ilícito por parte da empresa contratada para o fornecimento de água. Esse advogado explica que, nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor protege o cidadão, e que, quando não houver hidrômetro no imóvel, deve ser cobrada sempre a tarifa mínima. O nosso ordenamento jurídico proíbe o enriquecimento ilícito. Então, é importante que o consumidor, se sentindo lesado pela má prestação de serviços da concessionária, que não instale o hidrômetro ou não mantenha ele em pleno funcionamento, que vá à justiça procurar os seus direitos. Os ministros da segunda turma acompanharam o voto do relator. Juízes que tomaram posse este ano em dois estados e no Distrito Federal, participaram esta semana do curso de formação promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. Esta foi a segunda turma de 2015. As aulas são obrigatórias e novas turmas são abertas, de acordo com o ritmo das nomeações, para o cargo de juiz em todo o país. O objetivo do curso, promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, é desenvolver as habilidades profissionais de quem tomou posse recentemente na magistratura. Mais investimentos, melhoria da qualidade dos nossos profissionais, melhoria do serviço a ser emprestado ao jurisdicionado. Eu sei que aqui é um investimento em educação. Investindo em educação, nós investimos em formação, em aprimoramento, em qualidade do serviço público. O curso tem ainda outra finalidade, promover a integração entre os juízes que estão começando a carreira e os magistrados mais experientes. Depois de muitos anos de estudos, Newton Aragão passou em um concurso para juiz no Rio de Janeiro. Tomou posse há apenas 40 dias. Para ele, essa integração com profissionais veteranos só tem a acrescentar. Nós, novos juízes que acabamos de ingressar, nós viemos de muito estudo de teoria e esses cursos acabam servindo a nós como um retrato da parte prática, uma visão humanística mesmo da jurisdição. Durante os cinco dias, novos juízes do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal estudaram temas como o papel do magistrado, a questão racial no Brasil e a relação entre o poder judiciário e a sociedade. E o STJ Notícias dessa semana fica por aqui. Semana que vem, estamos de volta. Tem alguma sugestão, dúvida? Participe! Deixe uma mensagem para a gente no Facebook do Tribunal. E se você quiser rever esta edição, é só acessar a nossa página no YouTube, youtube.com.br STJ Notícias. Eu volto na próxima semana e espero por você. Continue acompanhando o programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query